A situação aqui, ó, que a mãe tá deixando o filho, ó, ó, pra quem lembra dele, ele é aquele menino que ficava brincando, o rei da matemática, ó a situação que a mãe tá deixando ele, abandonou o menino, ó, que ele não é certo, viu, aqui ó, onde ela jogou o filho, ó, isso é a situação, ó, que ela tá deixando, ó. No meio de bicho, de entulho, de fezes, a situação que o menino tá, sem água não tá tendo alimentação, não tá tendo nada, ó, a situação dele, ó, tá só pele e osso, pele e osso. Né, Lucas? Né, sua mãe é a culpada, né, que você cai em depressão e ela não tá cuidando de você. A gente vai tomar providência nisso aí, Lucas. Eu esqueci, eu quero ver, eu na frente não resolvi essa questão.